Você acha que na Disney tudo é perfeito? Pois no vídeo de hoje eu vou te mostrar que você está enganado até hoje. Então agora, bora pro vídeo. Oi gente, tudo bem? Eu sou o Nigolas Rosso e sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Então, no vídeo de hoje a gente vai ver confusões que ocorreram na Disney e não terminaram, acho que muito bem. Sim, meu cachorro não para de latir, mas vai ter que ser assim mesmo porque ele não cala a boca. Antes de mais nada, já vai aqui deixando o seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho de notificações para receber todos os outros vídeos aqui que serão lançados. E me siga no meu Instagram que está aparecendo aqui na tela, Nigolas Underline Roça 7. Que eu sempre estou postando por lá quando tem vídeo novo ou algum tema de vídeo que vocês queiram, então fique por lá. Então tá, está aparecendo aí para vocês o vídeo e nós vamos reagir todos juntos. Então, vamos para o primeiro. O olho do Woody caiu! Imagina o trauma da criança que estiver olhando isso. Criança de 5, 4 anos ali, meu Deus, o Woody está cego, o que aconteceu? Ah, essa foi boa. Vamos para o próximo. Ela estava fazendo tudo um show ali. Não deu tempo de abrir a roupa ali. Ela no momento de larigou ali. LARIGA! Vamos para o próximo. Ele caiu e fingiu que nada aconteceu. Aconteceu que foi tudo parte do show ali que o Mickey ajuda e continuou dançando. Esse não foi tão engraçado até. Então tá, vamos continuar com o próximo. Não tem um comentário sobre isso, além de estragar a infância. Já perceber que está tudo acontecendo com o Toy Story, o olho do Woody caiu, a orelha do Senhor da Cabeça de Batata caiu. Preocupante. O próximo que a gente vai ver é sobre a fera que acho que estava um pouco ansiosa para o show porque comeu muita feijoada. A fera estava com diarreia e precisou, né? Atuar e depois usar o banheiro. Então, né? Teve que segurar o máximo possível. Próximo. E aí Tchau, 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 tchau. Ele parecia fazer tudo parte da apresentação, porque ele é o pateta, então ele fazia com um monte de patetices. Agora eu me pergunto, aquele cara que ajudou ele, ele era um segurança? Ou ele era algum... qualquer ali? O Mickey percebe porque cai pra dentro. O Woody, eu não sei se ele percebeu isso, ou se ele tava atuando, ele fingindo que nada aconteceu, né? Isso que fica no ar. E agora a gente vai ver uma cena de ação que não deu muito certo. Eu queria saber o que aconteceu agora. É, isso se chama improviso, tentando voltar lá. Mas me dá muita agonia eles pulando ali com aquelas coisas. Ai, ele escapa da mão, a corda arrebenta, cai tudo, se mata. Ai, não dá, né? Bom, pessoal, esse é o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações pra receber todos os outros vídeos aqui que serão lançados. Também me sigam no meu Instagram, que tá aparecendo aqui na tela, NicolasUnderlineRosta7, que eu tô sempre postando lá, quando tem vídeo novo. Ou você acompanhar meu dia a dia, na maioria do momento porque eu não tô postando tanta coisa por lá. Mas é bom você seguir. Espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo e tchau!